Faz tempo que a gente vem mostrando os Mini Ninjas, na verdade o trailer dos Mini Ninjas e hoje já que o pessoal pediu e como o telespectador do Game Over pediu dele uma ordem a gente vai mostrar agora a matéria do Mini Ninjas. Depois dos mini-games, mini-cracks, mini-pizza e mini-jit, agora a miniatura do momento são os Mini Ninjas, um jogo recém-lançado para os videogames de nova geração. Bom, olhando bem para ele, não parece tanto assim de nova geração, por apresentar gráficos simples e não tão detalhados, mas também não chegam a te desapontar. Esse jogo aposta nas caricaturas, mostrando heróis e vilões pequenininhos e cabeçudos e cenário bem colorido e arrumadinho. A princípio você pode jogar com três personagens, o Ninja, a Ninja e um cara grandão, com uma marreta de madeira. Fuçando um pouco nos controles, você descobre que cada um deles possui habilidades especiais, como bola de fogo, transformações em animais e assim por diante. A movimentação dos Mini Ninjas é simples e interativa, com movimentos que contam com grandes pulos, escaladas nas paredes, bomba de fumaça e todas aquelas coisas que os Ninjas gostam de fazer para impressionar os adversários. A maioria dos pequenos Ninjas que você enfrenta são pequenos e fracos, podendo ser dissolvidos a fumaça, vários deles com somente uma bola de fogo. Mas junto com cada grupo de pequenos lutadores, geralmente existe um cara um pouco mais forte para te proporcionar algum desafio. E certamente chefões mais desafiadores serão encontrados de vez em quando. Seu objetivo principal é combater as forças de Warlord, o vilão do mal. E devolver a harmonia para o mundo oriental. Esse game foi criado pela mesma empresa que fez o Hitman, aquele agente secreto careca com tatuagem na cabeça. E está disponível para Play 3, Xbox 360, Nintendo Wii, DS e para os computadores. Obrigado.